Olá, Thiago Rocha, biólogo e cientista, tenho ensinado as pessoas a tratarem as suas doenças sem o uso de remédios químicos, somente com tratamentos naturais, muito prazer, seja bem-vindo e bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre visão cegueira noturna, vamos falar sobre embaçamento da visão, mas de uma forma muito prática. Provavelmente você não tem nenhuma deficiência, você tem uma carência, uma hipovitaminose de uma vitamina muito importante que fortalece a retina. Na verdade essa vitamina é o alimento da retina e a cegueira noturna é provocada por uma dificuldade de um trabalho perfeito dos bastonetes, que são células especializadas para auxiliar o indivíduo a enxergar em ambientes onde a iluminação é muito pouca, quer dizer, no escuro. Então são eles que fazem você conseguir enxergar. Às vezes você fica um tempo no escuro, não enxerga nada, depois começa a enxergar, quem está fazendo esse trabalho são os bastonetes. E uma das principais causas, se não a principal, é a carência de vitamina A. Então essa carência é muito... na verdade a Organização Mundial de Saúde, assim como colocou que o ferro é um dos grandes problemas da humanidade em minerais, a vitamina A é uma das vitaminas que a gente tem mais carência. Então é muito importante eu fazer o uso de alimentos que têm a vitamina A, por exemplo, o beta-caroteno que se transforma em vitamina A, a gente encontra na cenoura dos alimentos amarelos, alaranjados, mas você precisa, nutricionalmente falando, de 900 microgramas, uma média entre homem e mulher, e vai dar mais ou menos umas 3 mil UI, que são unidades internacionais. Então você manda manipular isso, toma uma cápsula por dia, provavelmente o teu problema com visão embaçada e esse problema na tua retina, nos bastonetes, essa cegueira noturna já vai ser resolvida. Espero que esse vídeo tenha ajudado bastante, você esclarecer de uma forma direta e prática ao teu problema nutricional. E vou deixar aí embaixo também um link do livro Curas Extraordinárias, que é um livro que eu escrevi para ajudar as pessoas a tratarem as suas doenças sem uso de remédios químicos, só com plantas e alimentos, recursos naturais. São mais de 90 tratamentos que tem dentro desse livro. Surge que você olhe ele, é muito interessante você conhecer esse material, tá bom? Deus te abençoe, fico com ele e até uma próxima. Legenda Adriana Zanotto